O que é o desmoronado que escreveu? Guardam as palavras da profecia deste livro. Tudo quanto está escrito neste livro, foi escrito para aviso nosso. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Paulo escreveu assim, como vão crer se morrer em crédito? Tem pouca gente pegando a verdade, pouca gente. Não sai de casa para pedir dinheiro. O evangelho é uma proposta que é de graça. Quem tiver sede, vem a mim e beba. Quem tiver sede de Deus, vem a mim e beba, de graça da água da vida. Então é uma proposta que Deus é amor. Ele se revelou na cruz para salvar toda a humanidade. Quem crer será salvo. Os que não crerem, já estão condenados. Não tem nem como eu te condenar. Já está condenado aqueles que não creem que Jesus morreu por ele na cruz. Para dar vida eterna. Virão muitos. O pastor Pedro escreveu assim, vão fazer negócio de vocês. Com palavras fingidas. Palavras falsas. E é um tal de vender fé por aí que não acaba mais, né? Pois é. Mas por que fazem isso? Sabe o que é que tem falsos profetas? Porque tem falsos adoradores. O profeta Jeremias escreve assim, o povo deseja os falsos profetas. Porque pregam mentira. E o profeta Ezequiel fala assim, o povo gosta de ouvir mentira. Lógico. Porque a mentira não confronta você. O que confronta você, é falar assim, os bêbados vão para o inferno. Está escrito em 1 Coríntios 6.10. Os bêbados vão para o inferno. Isso confronta o homem. Porque ele gosta de uma cachaça. Os adúlteros irão para o inferno. Isso confronta ele. Ninguém gosta de ouvir isso. Nem eu gosto. A gente gosta de pecado. A Eva quando olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou assim, não coma. O dia que comer você morre. Mas quando o diabo mostrou para ela, mudou a visão na cabeça dela. Viu que era boa para se comer. Agradável aos olhos. E desejável ao coração. Então quem é que não gosta de um pecadinho, né? É só um pecadinho. Não tem importância. É só um pecadinho. Pecadinho. O salário do pecado é morte. Parece bom. Parece gostoso. Mas o hospital está lotado. Cemitério está lotado. E o inferno. A Bíblia fala em provérbio. Nunca diz basta. Sempre cabe mais um. Então é melhor a gente pegar a cruz como Jesus falou, né? Nexa-se mesmo e tome cada dia a sua cruz. E siga-me. Porque a gente fica fantasiando essa vida aqui, né? Aposto que o Paulo falou assim que as pessoas iriam se desviar da fé dando ouvido a fábulas. Já reparou que o povo gosta muito de Netflix? É uma novelinha atrás da outra, né? É uma novelinha atrás da outra. O povo gosta muito de futebol. É, tudo para enganar você. Tudo para tirar você da realidade. As pessoas iriam se desviar da fé por causa do amor ao dinheiro. O profeta Daniel falou assim, correrão de uma parte para a outra no final dos tempos. Mas estão correndo atrás do quê? Correndo atrás de ter um corpinho bonito? Correndo atrás de uma faculdade para ter um diploma de doutor? Correndo atrás do quê? Se está ordenado aos homens morrerem uma vez. E depois segue-se o juízo. Depois da morte não tem mais Ave Maria não. Depois da morte não tem reza, não tem missa de sétimo dia. Não tem nada. Está ordenado ao juízo depois da morte. Se você morrer sem ter nascido de novo. Nascido da água, que é a palavra de Deus. E do Espírito, que é o selo da nossa redenção. Não vai entrar no céu. Por isso que o diabo é o pai da mentira, né? Toda religião é boa. Mentira. Todo mundo é filho de Deus. Mas se todo mundo for ser filho de Deus, para que Jesus ia falar assim? Ide para o mundo inteiro e pregar o Evangelho. Se o Buda pudesse salvar. Jesus falou assim, olha lá. Na Índia vocês não precisam pregar o Evangelho não. Porque lá eu já deixei o Buda. Ha, ha, ha. Olha, não vai nos países muçulmanos não. Porque lá já tem Maomé. Coitado. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o único e verdadeiro Deus. Que veio aqui e rejeitaram ele. Por que que dão um Oscar para o melhor artista? Por que que dão um Grêmio para o melhor cantor? Dão uma bola de ouro para o Neymar? E para Jesus deram uma coroa de espinho. Porque a Bíblia fala assim, o Deus deste mundo, o Deus do futebol, o Deus do cinema, né? É o diabo, o Deus deste mundo. E ele cegou o entendimento dos incrédulos. Você lembra de uma música que cantava nos anos 80, se eu não me engano? Que falava assim, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Eu lembro, eu cantava isso. Só que eu mesmo era um burro. Eu mesmo era um burrão. Que ficava a vida inteira na frente de uma televisão, aquela besta quadrada, vendo o sítio do pica-pau amarelo. Vendo só porcariada. Cresci vendo porcariada. Resultado? Drogas, cadeia, hospital. Só isso. Só isso. Esse foi o resultado de eu ser burro. Esse foi o resultado de eu ser burro. Agora, teve um cientista japonês, que falou assim, 40 minutos de videogame por dia, causa epilepsia. Você sabe o que é epilepsia? Não é uma doença não. Jesus expulsou o demônio de um rapaz epilético. Deu pra imaginar? Quanta gente endemoniada tá por aí? Aí o cara mata a própria mãe, dá um monte de facada na própria mãe, e põe a polícia e fala, por que você fez isso? Eu não me lembro. Aí joga o filho lá do 15º andar, por que você fez isso? Eu não me lembro. Porque eles estão possessos. Essa geração é a geração que vai adorar o anticristo. É a geração da volta de Jesus. É a geração que vai adorar o dragão. Hoje mesmo, né? Vi atrás de um carro lá, o símbolo de um dragão. E no retrovisor do carro, aquele monte de patuá, de fitinha, de santinho, de medalhinha. Tudo isso é macumba. Tudo isso é feitiçaria, macumba. Fitinha, de parecida, crucifixo, isso é macumba. A Bíblia fala assim, Deus é espírito. João 4, Jesus fala, Deus é espírito. Deus tá procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ficou atrás da mãe dele. Ô minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Filho, no céu não existe nenhuma senhora. Não existe senhora. O povo de Israel passou a adorar uma deusa chamada Rainha dos Céus. O apóstolo Paulo pregou contra uma deusa chamada Diana dos Efésios. Sabe o que eles falavam? Que a estátua da Diana tinha caído de Júpiter. E essa deusa era adorada em toda a Ásia e no mundo antigo. E aqui no Brasil tá aí a parecida. Falou que achou no rio. Só mudou o nome da mentira. A mentira continua sendo a mesma. Deus é espírito. Ele está aqui, ó. Jesus não tá lá pulando o carnaval com esse povo, não. O verdadeiro Jesus falou assim, onde estiverem dois ou três, eu estou no meio deles. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele vai voltar nas nuvens e quem foi dele vai ser arrebatado. Os mortos que foram dele vão ressuscitar. Ai dos moradores da terra, porque o diabo descerá até vós e tem grande ira. Sabendo que em pouco tempo resta. Sabe como que o diabo vai descer na terra? Vai incorporar no anticristo. Apocalipse 13. Toda a terra vai adorar ele. Já estão. Já estão. A televisão foi a maior arma de manipulação em massa que inventaram. E aí o diabo fala o quê? Lê a Bíblia. Os papas antigamente falavam assim, lê a Bíblia deixa o sujeito louco. É louco, é? Os papas mandaram milhares de pessoas para a fogueira na inquisição. Quem ia na cruzada para defender Jerusalém, da mão dos muçulmanos, ia para o céu. A conversa do papa, tinha que matar muçulmano para ir para o céu. Toma cuidado. Que o diabo só veio aqui para matar, roubar e destruir. Não veio para divertir não. Nos abençoe em nome de Jesus. O que é o diabo só veio aqui?